Projeto Ford, fazia tempo que eu não vinha aqui, mas o Chico sempre tem uma cartinha dentro da manga, sempre tem um negócio especial pra todo mundo, não é mesmo, Chicão? É verdade, é verdade. É vero, né? É vero. E olha, você quer conhecer o novo Fiesta? Pode vir aqui, conheça e ele já leva logo embora. Olha, além de... Vem aqui na concessionária, vem a fazer o test drive e uma surpresa pra você, não fala pra ninguém, licenciamento pra esse carro grátis. Agora já foi disparado aí pro Brasil inteiro, como assim? Ah, então tá bom. Como assim? Tá legal. Olha, preços muito bacanas, quem procura o Fiesta 5 Portas tem aqui num precinho especial e a gente tá levando três carros, três presentinhos. Olha, é um Fiesta Street 5 Portas por R$ 14.990 e você ganha aqui na Projeto Ford o licenciamento totalmente grátis. Bacana, né? Um presentinho aqui pra você levar o Fiesta. Agora, quer outro presente? Pra quem tá interessado em levar um K, tem um presente bacana. É um Ford K, o novo Ford K, né? Todo reestilizado, os 2002, por R$ 14.990, também com presente da Projeto Ford, licenciamento totalmente grátis pra você. E a taxa? E taxas a partir de 0,5% ao mês. Pra o K? Só para o K. Só para o K. Agora o Focus Hat, olha só, é um belo K, tá fazendo um maior sucesso, vendendo bem. Olha, o Focus Hat 1.8 com ar-condicionado, direção hidráulica, vidros e travas elétricas por R$ 30.990. Presentinho. Banco de couro pra você. Presentão. Então é correr pra cá, peça o seu negócio, peça outro presente, porque eu sei que com o Chico sempre tem um bom negócio, né Chico? Exatamente. Heitor Penteado, 774, telefone pra gente. 3879-6700. Projeto Ford, aqui tem.